Fala pessoal, Davi aqui. Sejam bem-vindos ao canal, sejam bem-vindos a mais um dos nossos vídeos. Hoje a gente está dando continuidade ao nosso estudo do livro Igreja Centrada, do nosso querido Timothy Keller, que infelizmente, ou dependendo da forma como a gente enxerga, infelizmente para os amigos, família, mas, nas palavras dele, ele retornou para casa agora no dia 19, nessa sexta-feira. Ele retornou para casa em todos os aspectos, porque ele teve alta do hospital, ele foi para cuidados paliativos na casa dele, ele já havia um tempo enfrentando uma luta contra o câncer, e foi enviado para casa para cuidados paliativos, onde ele teve ali o seu último momento com a sua família, seu último momento com a sua esposa, e deixou um exemplo de vida para nós, um grande legado para a família, para os irmãos, para as pessoas que ele cuidava, para as pessoas que ouviam o evangelho da parte dele, e é muito interessante que a descrição da morte dele é a seguinte, que ele morreu lúcido, sabendo de sua salvação, uma lucidez, clareza, ele morreu de uma forma clara, ele ainda estava lúcido, ciente da sua salvação, ciente de quem era, lúcido de si mesmo, sem sofrimento, e o relato é de que no último momento ele morre com o beijo da sua esposa, no último fôlego de vida ele morreu com o beijo da sua esposa, e a declaração dele foi, deixem-me ir para casa. É fantástico, né? Espero, pensando em mim mesmo, espero que algum dia eu tenha a oportunidade de, na minha morte, também estar lúcido de mim mesmo, da minha salvação, e estar cercado por pessoas que eu amo. Eu creio que isso é deixar um legado, deixar um exemplo de vida. Então, os pêsames da família, e mais ao nosso querido Tim Keller aí, a gente tem a certeza de que ele retornou para casa, para os braços do pai. Antes da gente entrar no conteúdo do capítulo 2 agora do livro, queria pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal, compartilhar o vídeo com o máximo de pessoas possível, e convidar você a comentar, comentar o conteúdo aí na área dos comentários. Então, vamos lá, pessoal. O capítulo 2 do livro, ele inicia com o seguinte tópico, o evangelho não é algo simples. Ou seja, o evangelho, o que Keller está querendo dizer aqui é o seguinte, que o evangelho, ele tem uma complexidade que não pode ser simplificada, tá? É diferente de nós dizermos que o evangelho, ele pode ser apresentado de uma forma simples, tá bom? Mas ele não é simples, ele é um conteúdo complexo, possui uma ideia complexa. Então, um exemplo que nós podemos tirar aqui é o seguinte, olha só, Paulo, no livro de Romanos, capítulo 10, 9, ele vai dizer o seguinte, se você confessar com a sua boca que Jesus Cristo é Senhor e crer em seu coração, que Deus o restou dentre os mortos, você será salvo. Então, isso é um exemplo de como o evangelho, ainda que ele seja algo complexo, ele pode ser apresentado de uma maneira simples. Então, de forma alguma, aqui, Keller está querendo criar um paradigma do evangelho, algo, né, uma equação, algo que seja muito difícil de se entender, de se explicar. Pelo contrário, ele está dizendo assim, olha, precisa ser apresentado de uma forma simples, ainda que ele seja complexo. Então, aí nós seremos levados agora ao tópico, a Bíblia não oferece um esboço padrão do evangelho. Então, aqui o assunto vai ser o seguinte, e Keller vai citar Paulo, onde Paulo, ele está trabalhando a distinção dos evangelhos que são pregados. Então, quando Paulo está falando ali em Gálatas, Gálatas 1.8, a respeito de que, ainda que um outro, que um anjo do céu pregue um outro evangelho que não este, que ele seja maldito, Paulo não está fazendo uma crítica aos autores dos evangelhos, como Pedro, João, Mateus, tá? Ele simplesmente vai tomar o cuidado para demonstrar que o evangelho, ele é apresentado, muitas vezes, de formas distintas, tá? Então, quais são os exemplos que o livro vai citar? Keller vai estar trabalhando os exemplos de Mateus, Marcos e João. Mateus e Marcos vão tratar assuntos como o novo nascimento, recebimento do reino de Deus como criança, conversão. Eles vão estar tratando esse assunto como o reino de Deus. Porém, João vai estar tratando esse assunto como vida eterna. Porque João vai estar dando um enfoque para o hoje, o agora e para o indivíduo, para a transformação que ocorrerá no indivíduo, no agora. Já Mateus e Marcos, eles vão estar tratando dos aspectos externos e futuros do reino de Deus e das causas que o evangelho vão trazer para a sociedade, da transformação que ele trará para a vida da sociedade como um todo. Então, por isso, para eles o assunto será reino de Deus, mas para João será vida eterna. Notem, então, que Mateus e Marcos estão focando no aspecto externo e comunitário futuro e João está tratando do aspecto interno e do agora para o indivíduo. Porém, eles estão falando da mesma coisa. Por isso que Keller vai estar dizendo que não existe um esboço fixo, engessado para que você pregue o evangelho. Não existe uma forma para você pregar o evangelho dentro de quatro paredes e falar assim, você tem que pregar e fazer dessa forma. Então, é isso que esse tema vai tratar. Já Paulo vai utilizar as palavras reino e vida nas suas cartas. Por quê? Porque para ele, ele vai estar tratando do aspecto da justificação que vem com o reino de Deus. Então, todos eles estão falando a mesma coisa, trazendo a mesma mensagem de formas e pontos de vista diferentes sem alterar o conteúdo e a essência do evangelho. E, cara, isso é maravilhoso. Esse entendimento que ele vai estar trazendo a respeito do não engessamento do evangelho é maravilhoso. E olha só essa frase aqui. A redenção por intermédio da substituição encontra-se no âmago de toda a teologia dos autores bíblicos. Ou seja, é uma mensagem central, é uma flecha direta no alvo que pode ser disparada de diversos ângulos, ok? Mas ele vai atingir um ponto central, é uma única mensagem de formas distintas. Então, dentro desse assunto, dessa mensagem única e certeira, Então, antes vamos recapitular, né? Então, o evangelho não é algo simples, porém ele pode ser e deve ser apresentado para as pessoas de forma simples, tá? Ele não possui um esboço padrão, ele não está engessado, ele pode ser apresentado de formas distintas, como os apóstolos fizeram, tá? E aí, nós precisamos entender que, ainda que ele seja apresentado de forma simples e distinta, ele precisa ser conectado com o enredo e com os temas da Bíblia. Que aí é onde Keller vai falar assim, né? Que nas últimas décadas, antropólogos e linguistas estudaram a produção do sentido. E aí, eles chegaram a duas formas de você entender isso, tá bom? Que são as abordagens síncronas, tá? Ou síncronas, ou sim... Desculpa, abordagem sincrônica. Abordagem sincrônica e abordagem diacrônica, tá? A primeira abordagem, que é a sincrônica, ela vai estar ligada à teologia sistemática. Então, o que é teologia sistemática? É a forma de entendermos, lermos a Bíblia por categorias de pensamento. Então, vai estar muito ligado àquilo que Lucas fez para Teófilo. Então, Lucas sistematizou o Evangelho, colocou o Evangelho de forma sistemática para que Teófilo entendesse. Teófilo era um grego. E aí, nós sabemos como é a cultura grega, está muito ligada ao conhecimento, à lógica das coisas. Então, Lucas fez esse trabalho de sistematizar o Evangelho para Teófilo, tá bom? Então, teologia sistemática é nada mais, nada menos que você organizar os pensamentos a respeito dos assuntos que estão na Bíblia. Então, pensamento, a Bíblia trata do quê? A Bíblia trata de Deus, do pecado, do Espírito Santo, da igreja, do casamento, da família, da oração e assim por diante. Então, é você pegar os temas da Bíblia e você sistematizá-los, tá? A outra forma de nós entendermos a Bíblia, que é a diacronicamente, é utilizar o método histórico redentor, que vai organizar a Bíblia por estágios da história. Então, a Bíblia vai tratar do quê? Aí, é a forma de você olhar para a história bíblica, da forma com que Deus entrou na história, ou do ponto de vista histórico. Então, aí, ela vai organizar a Bíblia como? Vai tratar da criação do mundo por Deus, da queda do homem, da reentrada de Deus na história para criar um povo para si mesmo, depois de uma nova criação por meio e por intermédio de Cristo, ao qual surge um mundo, ao qual vai surgir de um mundo desfigurado e destruído. Então, esse método, ele discerne o enredo básico da Bíblia. E aí, Keller, ele vai estar dizendo o seguinte, que é saudável que nós estudemos a Bíblia dessas duas maneiras, tanto de forma sistemática, quanto de forma histórica redentora. É saudável que nós estudemos a Bíblia assim, não é saudável que a gente escolha só uma forma de estudar a Bíblia e tragamos essa única forma. E aí, Keller vai falar que, olha, é possível por quê? Porque o ser humano, ele é... ele está ligado à lógica. Então, quando você pega a teologia sistemática, você vai ver que sistematizar a Bíblia é uma forma lógica de ler a Bíblia. E aí, o ser humano, ele é impelido a isso, a essa forma lógica de entender as coisas. Então, nós podemos e devemos entender a Bíblia, sim. E o ser humano, ele também é sensível à busca da redenção, a uma busca por redenção. Por isso, é importante tratarmos a Bíblia também dessa forma histórica redentora. O Keller, então, vai fechar o assunto com uma ideia de Thea Carson que vai falar a respeito de pregar o Evangelho através de temas intercanônicos. Tá bom? Então, depois de nós observarmos a ideia de estudarmos a Bíblia, entendermos a palavra de Deus de forma sistemática, de forma histórico-redentiva, nós vamos entender, aqui, através dessas duas formas de entender a palavra, a ideia de Thea Carson de temas intercanônicos. Então, Keller vai trazer três temas aqui para a gente dar uma olhada, que é o primeiro, o exílio e a nossa volta ao lar. São formas de pregarmos o Evangelho, tá? Aliança e seu cumprimento. E, por fim, o reino e o seu retorno. Então, iniciando aqui com o exílio e a nossa volta ao lar, a ideia é de que nós, seres humanos, a raça humana, ela foi exilada devido às consequências do que aconteceram no Éden. Então, no Éden, o ser humano, ele pecou, ele se afastou de Deus, ele desobedeceu uma ordem direta de Deus e ele foi exilado. Estamos em exílio. Isso, essa realidade que estamos agora, que nós chamamos de tempo, esse espaço na eternidade que Deus abriu e chamou de tempo, nós vamos entender que é um exílio do nosso lar verdadeiro. E a ideia é que nós não estamos na nossa pátria verdadeira, de que nós somos peregrinos nessa terra. Estamos aqui de passagem. Então, a história da raça humana, ela vai... Nós vamos ter a ideia de que, por exemplo, morte, doença distorcem e desconfiguram a boa criação de Deus. Então, quando você olha para o mundo e vê todos os males, todas as doenças, tudo isso que não está certo no mundo, isso vai trazer para o ser humano o sentimento de que alguma coisa está errada. Nós temos algo de muito errado com o mundo. Então, começa a trazer o sentimento para as pessoas de que nós não somos desse lugar, porque nós não fomos. Nós fomos criados para o quê? Nós fomos criados para a vida eterna. Fomos criados para o amor. Nós não fomos criados para a morte e para a doença. Por isso que... Por isso do sofrimento que enfrentamos. A ideia é de que esse reino aqui, ele é Babel. Ele está impregnado de egoísmo, vanglória, orgulho, violência. Então, o mundo no seu estado atual não é o nosso lar verdadeiro. Nós fomos criados para um lugar sem morte e nem separação do amor, sem decadência, sem doenças e sem o envelhecimento. Então, essa é a primeira forma de nós olharmos para um tema da palavra de Deus. Então, esse tema vai despertar também algumas perguntas. Então, quando falamos a respeito de exílio e de volta ao nosso lar e traçamos todo esse diagnóstico desse mundo caído, cheio de doenças, cheio de dores, nós vamos chegar a algumas perguntas, que são as seguintes. Como podemos voltar para casa? Como a criação pode ser curada e restaurada? Como essa terra pode ser curada e restaurada? Então, já que morte e degradação não são os estados originais dessa terra. Como a morte e a decadência podem ser vencidas? Aí nós entramos com a verdade do Evangelho, que vai afirmar que Jesus deixou o verdadeiro lar dele, fez-se homem, ele submeteu-se a paz humanos, ele experimentou o exílio por nós, quando ele morre na cruz, ele é crucificado fora da cidade. Então, ou seja, é o rei que vem para essa terra, torna-se humilde, torna-se um semelhante nosso, experimenta a vida comum do ser humano, é rejeitado, é rechaçado, é crucificado fora do acampamento, ou seja, foi crucificado fora da cidade. Então, assim como nós, ele experimenta o exílio e ele recebe a culpa, ele recebe todo, e aí aqui ele vai fechar o enredo da história, dizendo assim, quando Jesus ressurge do túmulo, ele destrói o poder da morte e se torna o antigoso, ou seja, ele torna-se a alegria antecipada daquilo que nós vamos experimentar no futuro. O antigoso dos vivos, novos céus, nova terra, que será o nosso lar verdadeiro, e ele reconciliará todas as coisas, ele refará o mundo. Então, aí, traçando esse diagnóstico desse mundo caído, realizando essas perguntas, nós chegamos à conclusão em Cristo. O segundo tema intercanônico vai ser a aliança e o cumprimento dessa aliança. Então, ele vai trazer a ideia de um Deus santo, justo, perfeito, que está sempre em aliança com o seu povo. Ele está sempre buscando Israel, ele faz uma aliança, semelhante à aliança de um casamento, um contrato, realmente. E ele está sempre sendo fiel a essa aliança. Sempre sendo fiel a essa aliança. E aí, nós encontramos um problema aqui, porque Deus está sempre sendo fiel, está sempre mantendo a aliança dele. Porém, o ser humano, por toda essa história intercanônica, o ser humano está sempre quebrando a aliança. Então, começa em Adão, passa por Abraão, passa por Noé. Todas as alianças, toda essa história a respeito de aliança, vai demonstrar um povo que não consegue se manter fiel a esse contrato que é feito. E aí, nós chegamos à ideia que Isaías vai estar tratando, que é a resposta à seguinte pergunta. Olha, como que um Deus santo consegue manter a aliança com um povo que é infiel? Então, Isaías vai estar trazendo a ideia de que essa aliança, ela possui um senhor, que é o senhor da aliança, e um servo sofredor nessa aliança. Então, todas as maldições que envolvem a quebra dessa aliança recaem sobre o servo que é sofredor, porque é ele quem mantém a aliança sempre unida. É ele quem vai trazer a estabilidade e a aliança de um Deus que é santo, justo, que nunca quebra a aliança, que está sempre dizendo a verdade, sempre mantendo a sua fidelidade com um povo que é infiel. Como que isso se sustenta? Por um servo sofredor que vai receber no seu corpo a punição da quebra da aliança, jogar isso, lançar isso ao mar e trazer as bênçãos, e ao mesmo tempo trazer as bênçãos dessa aliança para que esse povo ele possa se manter, digamos assim, inculpável por Deus, para que Deus não consuma esse povo. Então, vai entrar os aspectos de Cristo onde ele próprio satisfaz todas as... Aqui ele vai dizer assim, Ele cumpriu perfeitamente as condições da aliança por meio de sua vida e de seu sofrimento no nosso lugar, permitindo com que ele mesmo, como o Senhor fiel da aliança, nos amasse incondicionalmente. Aí na cruz, tanto a lei quanto o amor de Deus vão ser satisfeitos. Então, essa é uma outra forma de você pregar o evangelho trazendo a ideia da aliança e do cumprimento da aliança. E aí, fechando essas três histórias intercanônicas, a gente fecha com a história do reino e o seu retorno. Onde ele vai estar trazendo a seguinte ideia a respeito de Israel, do povo de Israel. Boa parte da história de Israel é gastada com a busca incessante que Israel tem sobre um juiz, sobre um rei e sobre um líder. Então, Israel, em toda a sua história, ela vai ser bastante desgastada por maus reis, maus juízes, maus líderes. Então, eles buscavam por essas coisas, porém, ele tinha maus representantes. Começando em Adão. Qual que é o objetivo dessa história aqui? O objetivo dessa ideia é dizer que o ser humano precisa de um salvador, ele precisa de uma referência, ele precisa de um bom rei, de um bom líder. de um bom salvador. E a resposta, ela vai ser anunciada pelo Evangelho. Ou seja, como pode haver um rei poderoso o bastante para nos libertar de tamanha escravidão? Quem pode ser esse rei? Quem pode ser essa pessoa que vai nos livrar das nossas mazelas, das coisas que nos arrastam para a lama? E aí, o Evangelho, ele vai trazer a resposta. O próprio Deus é capaz de fazer isso. Então, o próprio Cristo é capaz de fazer isso. Então, em Lucas 17, 20 e 21, vai trazer a ideia dos discípulos de um reino ou uma nova ordem humana que não está baseada em poder, em dinheiro, não está baseado nessas demandas terrenas e etéreas. Ela vai estar baseada, sim, no reinado de Cristo. Ou seja, não que essas coisas elas perderam a importância, mas elas vão ser transformadas ao desenrolar de toda a nova criação de Cristo. Então, ainda que esse novo reino ele não seja baseado no poder, no dinheiro, no bem-estar social, ele não tira a importância dessas coisas, mas ele traz uma nova perspectiva, ele traz uma transformação para essas coisas à luz do Evangelho. Então, o reinado de Jesus, diferente dos reinados humanos, pois se torna influente pelo serviço abnegado e não pelo poder coercitivo. Fazemos parte dele não pela força, mas pela fraqueza do arrependimento e pelo novo nascimento. Então, o reinado libertador de Cristo ainda não está plenamente entre nós. Então, é o agora, porém, ainda não. Ainda que nós, que o reino de Deus já esteja dentro de nós e nós somos transformados por essa revelação e olhamos para essas coisas de forma transformada, ele ainda não chegou, ainda não está dentro de nós. Mas, em Cristo, nós teremos a satisfação dessa busca por um reinado, por uma liderança, por um juiz bom, por um rei bom. Então, essa ideia do reino e do seu retorno, nós podemos estar usando essa visão para estar pregando o Evangelho. Então, note como estamos pregando o Evangelho por diversos pontos distintos, mas a mensagem é única, a mensagem sempre culminará naquilo que Cristo fez por nós e como ele atende todos os requisitos do amor e da justiça de Deus e ele satisfaz todas as nossas necessidades de um rei bom, de um reino, de um retorno para o lar, nos levará de volta a esse lar. Então, veja como o Evangelho é rico, ele é diverso, ele pode ser pregado de diversas formas diferentes sem perder a essência e a mensagem principal dele. E agora a gente chega ao tópico final desse capítulo que eu confesso para vocês que por muito tempo eu tive muito medo desse termo que é o tópico que é o seguinte, o Evangelho deve ser contextualizado. Cara, como eu por muito tempo tive medo dessa expressão contextualizar o Evangelho porque para mim sempre passou a ideia de você adequar o Evangelho à forma do mundo, você se parecer com o mundo, aceitar o pecado, aceitar a injustiça. E quando a gente fala de contextualizar o Evangelho e o Keller vai tratar isso muito bem mas na terceira parte do livro então a gente não vai aprofundar tanto aqui mas ele vai tratar isso na terceira parte do livro e aí lá a gente vai olhar para isso com um pouco mais de calma como contextualizar como contextualizar o Evangelho não tem nada a ver com você suprimir valores do reino você negociar valores do reino não tem nada a ver com se parecer com o mundo ou agir como o mundo nada a ver com isso tá bom a gente vai fechar com a ideia então o que que nós vimos o Evangelho não é algo simples mas ele deve ser apresentado de forma ele pode ser apresentado de forma simples ele deve ser apresentado na forma ele é expresso na forma de temas da Bíblia deve ser apresentado de forma de temas da Bíblia que vão dar diversidade para ele mas vão manter a mensagem centrada do ápice em Cristo tá e aí nós sabemos que como a humanidade a criação perfeita quanto a sua natureza decaída ela é complexa assim o Evangelho ele é complexo também tá mas olha só essa frase que interessante vai dizer o seguinte o Evangelho tem versatilidade sobrenatural para tratar das esperanças dos temores dos ídolos caídos de cada cultura e de cada pessoa em particular então veja como o Evangelho ele é poderoso ele é poderoso para tratar os ídolos de uma nação e de uma cultura e para tratar a cultura em cada pessoa particularmente individualmente então por exemplo Paulo vai comunicar aos gregos ele vai lá em 1 Coríntios capítulo 1 22-25 ele vai comunicar aos gregos o absurdo da cruz Keller vai colocar bem assim o absurdo da cruz e a seguir ele vai apresentar a salvação por meio de Cristo como a forma da verdadeira sabedoria porque qual era o ídolo dos gregos sabedoria lógica então isso era o ídolo que Paulo tratou com os gregos de que forma de que a cruz o absurdo da cruz é a verdadeira sabedoria e lá com os judeus Paulo vai tratar a fraqueza da cruz e apresentar o Evangelho como poder verdadeiro então os gregos desculpa os judeus que estavam buscando poder e um reino de domínio são esse ídolo no meio dos judeus é tratado com verdadeira força que é a fraqueza de Cristo na cruz Lucas vai dividir os discursos de Paulo em Atos 13 onde Paulo fala aos judeus e aos gentios termente a Deus Atos 14 Paulo dirige-se aos pagãos e os incultos e Atos 17 é um resumo da mensagem de Paulo a pagãos e filósofos então a contextualização do Evangelho é um assunto muito importante nós vamos tratar com mais calma na terceira parte do livro que é o movimento então a primeira parte está sendo o Evangelho segundo vai ser Cidade e a terceira será Movimento onde a gente vai tratar esse assunto da contextualização com mais calma e o próprio Paulo apresentou o Evangelho de formas diferentes usando diferentes sequências argumentos e graus realce e assim por diante esse é o poder do Evangelho então é assim que nós devemos agir o Evangelho ele é tão rico que pode que pode ser transmitido de uma forma que se ajuste a cada situação então pessoal a gente vai ficando por aqui tá bom espero que vocês estejam gostando dos conteúdos não se esqueça de curtir o vídeo se inscrever no canal compartilhar toda semana a gente está tratando de capítulo a capítulo do livro Igreja Centrada que é uma joia das obras do Timothy Keller e da experiência que ele teve como um plantador de igrejas ok então eu convido para você continua firme aí continua seguindo os vídeos semanalmente a gente vai estar aqui discutindo esses assuntos Deus abençoe até a próxima Tchau